Bom dia a todos os amantes do combo e da alegria, e como a regra diz, bom dia mesmo, porque se eu não almocei, não é de tarde. Exatamente, a regra é clara. Bom dia, seus combeiros safados. Ah, nós temos um monte de combeiros safados aí hoje. Foi cedo. Eu sou Felipe Delacorte, não sei porque eu não escrevi meu nome aqui ainda. É um dos designers do Instrumento A20, produtor da editora Jambô, estou devidamente acompanhado de Tiago Rosa. Olá, eu sou o Tiago Rosa. E é isso, Tiago Rosa que gosta de RPG de lutinha. Eu gosto de RPG de lutinha, de fato. Eu apanhei na arena ontem, veja a ironia. Enfim, a hipocrisia. Bom, este é o caso da regra Aço Stream da Hora do Almoço, feita exclusivamente para falar de regras de Tormenta A20. A gente não quer escutar o seu conceito nem o seu roleplay, porque aqui é um lugar de textos e números como devem ser. E hoje nós vamos falar sobre as engenhocas. Esse dia ia ter que chegar, né? Ia, cara. Esse dia é inevitável. Se eu ganhasse um real para cada vez que eu recebo uma pergunta sobre engenhoca em qualquer rede social, eu já compraria a Jambô do Guilherme. Está aqui o Guilherme à vista. Mas sim, para começar o nosso papo, hoje a gente vai realmente abordar bastante sobre o assunto. Eu acho que é um episódio que vai ter muito mais perguntas do que esclarecimento de regra da nossa parte. Eu entendo que as engenhocas são uma categoria meio nebulosa de habilidade, porque ela é um equipamento, mas não é. Ela é uma magia, mas não é. E ela interage com efeitos diversos do jogo, que de uma forma não exatamente comum. Então, não se sintam acanhados de ter dúvidas sobre este poder incrível e maravilhoso, que é o poder da tecnologia, não é mesmo? Não é feitiçaria. Não é feitiçaria. Aliás, eu vou pedir, Matheus, por favor, coloque o subtítulo desse episódio, como não é feitiçaria tecnologia. Muito obrigado, Matheus. Um abraço, Matheus. Vamos ao que interessa, então, Tiago. Mais alguma coisa que você quer pontuar sobre isso? Ah, tem uma coisa que eu queria comentar antes de começar. É que teve uma engenhoca no começo do Legado do Ódio. Certo. E, quer dizer, ela foi mencionada, ninguém viu a engenhoca. Ela foi mencionada. E a pessoa que tá falando sobre a engenhoca falou, ah, usaram, eu tinha uma engenhoca pra me proteger, mas usaram dissipar magia nela. E todo mundo falando, não funciona, não funciona, não funciona, não funciona. Então, tipo, eu sei que não funciona. O personagem, o personagem só estava mandando migué, assim, parte do que o carambo é, é um cara que não sabe o que está fazendo. Então, era isso que essa exchange devia mostrar, tipo, olha só, esse cara que talvez não seja competente. Era esse o objetivo dele falando de dissipar magia na engenhoca. Bem, let carambo alone. Rapaz, batemos um hype trenzão aqui, nervoso. Oh, mais. Com a passão da Karen, assim, ó. Muito bom, muito bom, muito bom. Hype tren ali, tá batendo 94%. Se a gente conseguir bater 100%, vão ter emotes da Karen feliz pra vocês. Exatamente esse que o Necrognathus colocou aí no chat. Bom, vamos lá? Primeiramente, vamos falar desta classe trabalhadora e... Eu não vou dizer odiada, vou dizer injustiçada socialmente, que é o inventor. Que é, inclusive, a única classe que não faz parte da OGL de Tormenta 20. É uma classe conhecida por ser forte, né? Geralmente, quando a gente fala do inventor, tem algum DM revoltado por alguma coisa que o inventor fez na mesa dele. Mas não é, tipo, fácil de jogar, né? O inventor te dá um trabalhinho pra você dominar de verdade. E te dá muito espaço, né? É uma classe que ela recompensa a sua criatividade. Então, acho bacana e bem coerente com o mote dela, né? É, é que se a gente for levar ao pé da letra, vamos dizer assim... Deixa eu arrumar minha câmera, pronto. Se a gente for levar mais ao pé da letra, o que é uma classe forte, sabe? Geralmente, as classes, elas brilham em momentos diferentes. É por isso que o RPG é um jogo de cooperação, em que você monta o grupo com várias classes. Pra cobrir diversos nichos, né? É, o... Geralmente, as pessoas com... Elas consideram o inventor uma classe forte, porque ele consegue, de certa forma, cobrir todos os nichos. Ou cobrir bem mais de um nicho dentro da equipe. No entanto... Você pode fazer o inventor pra cobrir qualquer um, mas... Exato. No entanto... O inventor raramente vai ser ultra especializado. Né? Então, você pode... O inventor é muito mais uma classe forte, porque ela é muito versátil. Ela tem muitas opções. Ela raramente vai estar sem... Ser pega desprevenida pelo mestre. É por isso que ela frustra a maioria dos obstáculos que o mestre coloca. Frente aos jogadores. Né? E uma das habilidades mais controversas... E... Debatidas do inventor é essa que nós vamos... Falar hoje. Que são as... Engenhocas. Você pode acompanhar aí com o seu Tormenta 20. A partir da página... 70. Vamos lá. Engenhocas. Por aqui, por outro ladinho. Vou até aumentar aqui as... As giocas. 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 E giocas. Estão aqui as giocas. Pra gente... Ler o textinho. Eu sempre... Eu sempre meto o OBS de jockey aqui, mas... Hoje tá mais difícil. Pronto. Engenhocas. Uma engenhoca é basicamente uma invenção. O que é uma invenção? No contexto de fantasia... A invenção é aquelas traquitanas que aqueles personagens mais malucos acabam elaborando pras suas habilidades. Então, os exemplos ali incluem um canhão de bola de fogo, uma arma de raios que simula relâmpago, um casaco blindado que simula armadura arcana, um implasto sabiá ali que cura ferimentos, ou mesmo um guarda-costes mecânico que você ativa, como conjura-mos. Bom, basicamente é. Escolha o seu sabor favorito de magia e transforme em tecnologia. Mas ela segue umas regrinhas um pouco diferentes. E mais importante. Primeiramente, você precisa construir sua engenhoca. Ela tem que ser feita antes de você usar. É uma coisa óbvia, né? Mas é bom a gente falar também. Ah, mas o cara pode fazer qualquer coisa. Não, tem que se preparar antes, né? É meio que um Batman nesse sentido. É nesse sentido, sim. Se você quer ser o Batman, tirando a parte ruim, você pode ser um inventor focado em engenhocas. A fantasia de morcego é opcional. A fantasia de morcego e a orfanitude são opcionais. Muito bem. Para fabricar uma engenhoca, você simplesmente escolhe uma magia do livro, ou futuramente de outros livros. E ela irá simular esta magia, certo? A partir do sexto nível, você pode criar engenhocas com magia de segundo círculo. E a cada quatro níveis, pode criar engenhocas de círculo maior. Ou seja, segundo círculo no sexto nível, terceiro círculo no décimo nível, quarto círculo no décimo quarto nível. E quinto círculo no décimo oitavo nível. Certo? Essa parte aí, bem específica aí, não tem muito o que tirar desse texto. Não tem muita dúvida aí, mas se tiver... Se tiver, a nota. É ver se tem alguma coisa que a gente não percebeu aí, que você ficou em dúvida, guarda, anota, espera, pergunta, pergunta pra gente. É, lembrando que daqui a pouco a gente vai colocar o chat apenas para inscritos, pra responder as perguntas. Então se você tem o seu primer aí dando sopa, escorrega ele pra cá, pra você poder fazer perguntas pra gente. O custo da engenhoca é centibares vezes o custo em PM da magia que ela simula. Então basicamente ele vai ser fixo pelas magias de... Pelo custo fixo das magias dependendo do círculo, que é 1, 3, 6, 10 e 15. E a CD pra fazer a engenhoca é 20, mais o custo do em PM da magia. Então lembrando, pra você fazer uma engenhoca que simula uma magia de quinto círculo, você precisa estar no décimo oitavo nível. Ela vai custar 1.500 de bares. E a CD, para fabricá-la, vai ser 35. Então assim, não é qualquer bujinganga não. E no custo, vamos lembrar que só essa parte do custo aqui é o custo da magia mesmo determinado pelo círculo. Então não tem variação. O direito do primeiro círculo sempre vai custar esse valor, o direito do segundo círculo sempre vai custar esse valor. E por aí vai. A variação de ver depois, em outra etapa, quando vai ativar. Nessa primeira etapa é o custo da magia. Fechou esse valorzinho fechado. Isso. E é claro, existe um limite de engenhocas que você pode ter ativas. Vamos dizer. Então o máximo de engenhocas que você consegue manter funcionando, ou melhor, funcionais, ao mesmo tempo, é o seu bônus de inteligência. Isso quer dizer que, se você tem inteligência 18, por exemplo, você só pode ter 4 engenhocas ao mesmo tempo. As pessoas perguntam, mas aí como é que faz? Eu posso construir uma engenhoca nova e aí eu mantenho a outra guardadinha para quando eu quiser ativar e tal. Não existe um consenso sobre essa regra, mas idealmente você teria que desmontar a sua engenhoca para substituir ela por outra. Se o seu mestre for muito bonzinho, ele pode falar, beleza, essa aqui está guardada, ela não funciona mais. Num descanso, quando você descansar, ou no outro dia, você pode trocar uma das suas engenhocas. É isso que eu fiz numa mesa minha. O inventor já era de alto nível, ele tinha 8 engenhocas, mas ele só podia ter 5 ativas ao mesmo tempo. Falar assim, beleza, uma vez por dia você pode trocar uma engenhoca, que é o tempo de você desmontar uma e remontar a outra. Isso não é uma regra oficial, mas foi um consenso que eu cheguei dentro da minha mesa, porque senão ele teria que pagar de novo o custo total da engenhoca para ela ficar disponível mais uma vez. Agora vamos para a parte de ativação, que é onde as pessoas confundem um pouco. Vamos lá. De um jeito muito simples. Você pode ativar uma engenhoca que esteja disponível dentro do seu limite, fazendo um teste de ofício. Isso leva a uma ação padrão, ou a ação de execução da magia, o que for maior. O que já derruba o engenhoqueiro um pouco em relação aos conjuradores. Existem muitas magias que são ação de movimento e algumas até reações, que ele não pode fazer. Ele sempre precisa fazer uma ação padrão. O teste que você tem que fazer, ele é CD15 mais o custo em PM da magia. Ou seja, se você vai ativar uma engenhoca de terceiro círculo, por exemplo, ela custaria 6 PM para ser lançada. Então, a dificuldade do teste de ofício para ativar essa engenhoca é 15 mais 6, totalizando 21. Certo? Se você fizer o teste, retirar 21, a engenhoca funciona normalmente. O problema é, a partir de que você ativa a engenhoca uma única vez... Nossa! Pronto, passou. A CD desse teste aumenta em 5. Então, a primeira vez que você vai ativar essa engenhoca de terceiro círculo, você precisa passar um teste de CD21. A segunda, 26. A terceira, 31. Então, assim... Isso vai aumentando a dificuldade com quantas vezes você vai usando a engenhoca no mesmo dia. E lembrando que, se você falha nesse teste uma única vez, a engenhoca enguiça pelo resto do combate, talvez. Mas você precisa parar por uma hora para consertar essa engenhoca enguiçada. Eu só queria comentar uma coisa de história de sistemas T20 e tal. Que o inventor é meio que a gente fazendo funcionar uma ideia que tem há muito tempo em sistemas T20, que é o conjurador baseado em perícia. O cara que faz a magia baseada na perícia dele. Acho que a forma mais famosa que isso teve antes foi o TrueNamer, do D&D 3.5. Quer dizer, daquele outro jogo, da terceira edição daquele outro jogo. O TrueNamer, ele tinha uma perícia que era TrueSpeak. Que ele podia mudar o nome das coisas e aí os efeitos aconteciam. E a limitação dele é que o CD dele ia subindo. Só que a forma como ele subia, a forma como ele ganhava bônus de TrueNaming, não funcionava matematicamente muito bem. Eu acho que no inventor a gente encontra um equilíbrio melhor nesse sentido. Você não tem que combar o inventor até o talo para ele ser jogável. Lembrando que é um recurso muito limitado, porque, de novo, não é a única habilidade do inventor. É uma habilidade a mais. Então, meio que é outro nerf em relação aos conjuradores. O pessoal fica muito, Ah, mas é muito forte, porque é mais forte que conjurador. Cara, conjurador não tem que fazer teste para lançar as magias dele. Ele só gasta os PM e lança a magia que ele quiser. Não tem chance da magia dele ficar indisponível para o resto do combate, para o resto da cena. Sabe? Então, no fim, é um pouco mais punitivo você ativar engenhoca do que lançar a magia. Lembrando que se você passa a ativar uma engenhoca, não custa PM. Você não gasta PM para ativar engenhoca. Eu não sei em que lugar do texto ou em que lugar do coração de vocês, vocês manifestaram esse ódio para querer punir ainda mais o inventor por ativar uma engenhoca. Porém, existe uma outra forma de você gastar, sim, seus pontos de mana nas suas engenhocas, que é você colocando aprimoramentos na magia que a engenhoca simula. Certo? Certíssimo. Então, quando você ativa a engenhoca e você quiser colocar aprimoramentos, você pode colocar aprimoramentos até o máximo igual ao seu bônus de inteligência. Então, não é limitado pelo custo em PM igual à maioria dos conjuradores. Tipo, se eu sou um arcanista de décimo nível, eu lanço uma magia de primeiro círculo que vai me custar 1 PM, eu tenho outros 9 PM disponíveis para aprimoramento. Se eu tiver magia poderosa, como é que chama? Ilimitada? Magia ilimitada e tiver, sei lá, 18 de inteligência, eu ainda vou colocar mais 4 em cima disso. Então, eu vou colocar 13 PM para jogar em cima da minha magia. O inventor, não. O inventor só tem o bônus de inteligência dele como máximo de aprimoramentos. Então, se eu tenho inteligência 18, que é o meu inventor, o máximo que eu posso colocar de aprimoramentos na magia é 4, tá? E aí sim, eu pago os PMs dos aprimoramentos, certo? Porém, o teste de ativação da engenhoca aumenta em 1 para cada PM que eu gastei. Então, se eu gastar os meus 4 PM e estiver ativando aquela mesma engenhoca de terceiro círculo lá, que tinha CD 21, essa CD sobe para 25. Beleza? E é claro, se a magia tiver algum custo especial, tipo, ah, gasto de PM permanente. Exato, PM permanente, ou então próprio, ah, precisa de um gasto em tesouro, né? Um gasto em ouro, assim. Ah, vou, preciso aqui de uma pedra preciosa no valor de 100 tibares. Aí, você vai gastar toda vez que você ativar a engenhoca, como se ela consumisse. A ideologia por trás disso, toda a fantasia que a gente tenta simular aqui, é que quando o cara ativa a engenhoca, além dela poder enguiçar, por ela ser uma coisa tecnológica, ele também pode forçar a barra nela, né? Colocar ali, aumentar a quantidade de energia. Põe no 11, o amplificador. Exato, bota no 11. E aí faz um efeito um pouco maior, um efeito diferente. E pode usar de artifícios físicos pra simular os efeitos. Certo? Mais alguma coisa que você quer colocar sobre isso, Tiago? Não, não, acho que tá... Não tenho muita dúvida pra isso. Em algumas situações, isso vai querer dizer que o limite de PM que o inventor tem pra modificação é maior do que um conjurador do mesmo nível. Sim. Mas isso é um... Acho que isso não é nem um abraço pra dizer, ah, não, o inventor é mais forte. Tipo, nos níveis que isso acontece, né, que são os níveis mais baixos, o inventor vai ter uma dificuldade muito grande de fazer isso acontecer. Porque esse bônus, aumentar o CD vai tornar mais difícil pra ele lançar, fazer a engenhoca funcionar também. Então, assim, eu acho que é um... Fica meio que elas por elas, assim, não acho que faça uma diferença grande, assim, de comparar uma classe com outra, sabe? Muito bem. Como disse o Duda Vila Nova e o cultista de Xululhu, você faz um overclock na sua engenhoca. Com os mesmos riscos de superaquecimento que o overclock normal, a de computadores. Muito bem. A segunda parte das engenhocas diz que, para custos e limitações, o efeito gerado pra engenhoca funciona exatamente como uma magia. Acho que essa é a frase que dá mais problema no interpretativo. O que ele quer dizer com custos e limitações? O que ele quer dizer é assim. Ah, a magia tem um custo em PM permanente. Você paga. Ah, a magia é sustentada e tem que pagar um PM por turno pra ela ficar ativa. Paga também. Então, toda vez que a magia fala que tem que pagar alguma coisa, você precisa... Você não está imune a pagar esses custos do efeito da magia, só porque ela vem de uma engenhoca. Até coisas meio bizonhas, do tipo, se você inventar ali um rádio abissal, um rádio interplanar pra você pedir ajuda extraplanar. Você está sujeito àqueles PMs que você perde quando você rola seis nos dados de ajuda, sabe? Então, assim, tudo que o efeito da magia cobra de você, você precisa pagar mesmo ela vindo de uma engenhoca. E sempre que a magia fala, ah, você não pode usar essa magia debaixo d'água, você também não pode usar essa engenhoca debaixo d'água, sabe? Então, assim, todas essas limitações da magia também se aplicam às engenhocas. Então, tipo, além das limitações normais da engenhoca, o inventor também está sujeito a todas as limitações que a magia tem. Então, uma coisa não sobe a outra, né? Não ultrapassa a outra. Até coisas muito óbvias, tipo, ah, essa magia, o alvo é um objeto. Não importa que a sua engenhoca, na sua cabeça, na sua descrição, funcione de um jeito diferente da magia. Se o alvo é um objeto, o alvo é um objeto. Essa limitação de alvo também precisa ser cumprida. E, como diz o parágrafo seguinte, uma limitação de efeito específico que diz você não pode lançar magias, também impede que você ative engenhocas. E um dos exemplos que ele dá é a transformação de guerra, né? Que está escrito, ah, durante essa magia estiver ativa, você não pode lançar magias. No entanto, tem duas coisas importantes. que é a interação de engenhocas com armaduras, né? E o tipo de efeito da engenhoca. Armaduras, Tiago. E se eu quiser fazer um inventor blindado, cheio de engenhocas? E se eu quiser jogar com arma de ferro, Tiago? É. É aquela, né? Porque poder, você pode. Poder, você pode. Mas será que é uma boa ideia? Aí depende. Aí é um pouquinho mais complicado, né? Porque as magias arcanas, elas não deixam você usar armadura, mas lembra que você não está conjurando a magia. Então, quando você faz uma engenhoca de uma magia arcana, você pode usar. Mesmo usando armadura, né? Mas o teste que você faz para ativar a engenhoca, ele é afetado pela sua penalidade de armadura. Então, ser o Homem de Ferro blindado até o talo, talvez seja um pouquinho complicado nessa situação. Pois é, ela não exige nenhuma interação com testes de meticismo e etc. Mas aquele testezinho lá, lá atrás, que a gente falou, para você ativar, entra aí a sua penalidade. Então, desculpa, guys. Não foi dessa vez que deu para ser o Homem de Ferro. Mais importante também é que o efeito da engenhoca não é mágico. Certo? Isso quer dizer que coisas que afetam magias, não afetam efeitos de engenhoca. Dissipar magia, campo anti-magia, outras coisas importantes do tipo, poderes que aumentam a CD de magia. Então, assim, coisas que interagem especificamente com magias, não interagem com engenhocas. Agora, outra coisa importante de dizer é se o alvo tem resistência à magia. Ele não tem resistência à engenhoca. Se vocês talentos de magia não funcionam com engenhoca. Não, nada de poderes de magia para engenhoca. Poderes de classe que alteram magias também, nada de engenhoca. Então, assim... É aquele negócio, ela tem as limitações da magia. Eu acho que o que confunde a galera é que está escrito lá em cima. Para outros custos e limitações, o efeito funciona exatamente como magia. Aqui embaixo, o efeito de uma engenhoca não é mágico, que não está sujeito a limitações de magias. Acho que aí a gente foi um pouco infeliz em usar a mesma palavra. É, causa uma confusãozinha. Pedimos perdão pelo vacilo. Mas o que a gente quer dizer nesse último parágrafo é que efeitos que afetam diretamente magias não funcionam em engenhocas. Ok? Acho que foi. Acho que foi. Foi. Mais alguma coisa que você vai falar sobre engenhocas, Thiago? Ou a gente pode aproveitar que a gente está pela primeira vez no horário e abrir as perguntas meio de e-mail? Acho que podemos abrir as perguntas já. É uma grande vitória que a alcançamos nessa casete. Está vendo? Eu voltei on fire, cara. Estou batendo todos os recordes das streams. Então está aí. O chat está somente em inscritos. André Massi do Matos segue as mesmas regras de ofício para calcular o tempo de fabricação de engenhocas. Vou colocar ali a parte para a gente colocar. Pode ir respondendo, Thiago. Thiago, você está mutado. Você continua mutado. Eita, ferro. Pronto. Eu tinha desmutado e me mutei de novo. Eu não tenho certeza se usa a regra de ofício ou não para isso, para falar a verdade. Porque no texto aqui não fala um tempo, né? Que você demora para fazer. Não. O texto diz o seguinte. Para fabricar uma engenhoca, escolha uma magia. Certo? Certo. O custo da engenhoca é 100 vezes a paradinha. Certo. Como o nome da... Como o título do texto diz fabricação, todas as coisas que são fabricadas seguem as mesmas regras de fabricação. Então assim, a minha engenhoca custa um barãozão, eu vou ter que fazer um meizinho. Um meizinho trabalhando nela para fazer. E... Você pode, claro, usar todos os artifícios de... Ah, pegar uma penalidade para diminuir o tempo. Ah, escolher 10 quando eu estou de boa. Escolher 20 quando eu estou na minha oficina. Tudo que você pode fazer para fabricar itens, você pode usar para fabricar as engenhocas. Beleza? Show. E o próprio André Macedo também perguntou se ele pode reconstruir todas as engenhocas para um círculo maior. É, você pode ter um número de engenhocas ativas igual ao seu modificador de inteligência. Ela não especifica qual círculo pode ter. Se você tiver inteligência 20 e quiser ter 5 engenhocas de quarto círculo, né? Se você puder fazer isso, é limitado apenas pelo seu nível, né? O tipo, a quantidade de engenhocas que você pode... Desculpa. O círculo de magia que a sua engenhoca pode simular é limitado pelo seu nível. E a quantidade de engenhocas que você pode ter ativas, né? À disposição para você ativar, é igual ao seu modificador de inteligência. Então, você cumprindo esses dois requisitos, não tem problema nenhum. O efeito que gera a arma ser mágica não é mágico, mas a arma tem efeito mágico. É, é mais ou menos assim. A minha engenhoca enfia mana na arma, e aí essa arma virou mágica, tipo, entendeu? A engenhoca de injeção de mana na arma não é mágica. O que vai acontecer é a tua arma mágica não pode ser dissipada e a tua arma mágica funciona dentro do campo de arte mágica. Technology wins. Engenhocas podem ser trocadas entre inventores ou ela é usável apenas pelo engenhoca original. Ela só pode ser usada por você porque ela é tua engenhoca. Ela não é um item que você empresta. Ela é uma parada que dá a sua cabeça, entendeu? Uma engenhoca não é efetivamente um equipamento que você pode dar pra outra pessoa. E, teoricamente, só você sabe como ela funciona. Se você quiser racionalizar, você pode dizer isso que, tipo, o uso dela é tão complicado e você tem que improvisar e mexer nela de tantas formas que outra pessoa não consegue entender. Só você consegue. Só você que montou. The Autopio Posso fazer uma engenhoca que fica posicionada em um ponto e utilizar o efeito dela através desse ponto ao invés da posição do meu personagem? Não. Por enquanto. Talvez no futuro. Talvez no futuro. A gente já teve essa conversa internamente sobre poderes interessantes. Mas, por hora, não. Você é sempre o ponto de origem da engenhoca. Cauê Cunha Os itens para a fabricação da engenhoca são sempre em dinheiro? Sim, pra facilitar a vida do jogador e do mestre. Mas, caso seu mestre queira falar não, não. Pra fazer essa engenhoca aí você precisa de uma gema de ovo de dragão vermelho. Aí é problema seu e dele, parceiro. Tem uma rapidinha aqui do Cauê Cunha perguntando Os itens para a fabricação... Não, peraí. Tô repetindo o meu. É isso que eu acabei de falar. Era outra. Era outra. Eu juro que era outra. É. Gente, cadê? Ah, é o trote. Na regra de fabricação de engenhoca fala de custo. Logo, para terminar o tempo para a regra de ofício e o SPED preço teria que multiplicar esse valor por 3. É o padrão. A regra é a regra. Não, segue a regra padrão de fabricação de itens. Tudo que faz normalmente pra itens você vai fazer pra engenhoca também. Então, no caso a resposta é sim. É... Mas fala de custo... Não, mas o... Fabricar é sempre o custo, trote. Você tá confundindo. Fabricar nunca é o preço. O tempo é sempre o custo. O tempo de fabricação é sempre o custo, nunca o preço. Tem outra aqui. Poderes gerais são primeiramente para magias. Afetam engenhocas? Não. Não afeta. Magia é magia, engenhoca é engenhoma. Agora eu tô... Agora eu tô... Eu tô... Encocou com a fabricação. É porque o preço e custo. Porque o que eu me lembro é sempre o custo, nunca o preço. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. É, ó. A matéria-prima custa um terço do preço do item. O preço do trabalho depende do pre... Ah, do preço do item. É verdade, é verdade. Então o trote tava certo. É, assim... Aí conversa com o seu mestre, cara. Se você achar que é tempo demais e quiser usar o tempo do custo especificamente para engenhocas, eu não vejo problema. Mas, pela fria letra da lei, você teria que sim multiplicar por três e ver o tempo. É que aquele negócio, né? O tempo, ele é meio relativo em relação ao preço. Chega uma hora que sempre vai ser um tempo de um mês ou três meses. Basicamente demora. Basicamente demora, exato. E é pra demorar mesmo. Quanto mais complexa a engenhoca, é pra demorar mesmo. Tem uma... Uma pergunta aqui, que é uma pergunta que a gente vai ter em todo caso da regra, absolutamente todo, independente do assunto. Essa pergunta surgirá. que é uma engenhoca com efeito de magia de cura. Cura ósteo. Não. Tem um comentário interessante aqui perguntando, mas a engenhoca tem preço? Porque engenhoca não é uma coisa que vai ser... É, então. Foi por isso que eu falei. Conversa com o teu mestre. Porque não é possível comprar engenhocas. Entendeu? Então, e se você olhar o esquema de preço de fabricação, por exemplo, de poções e pergaminhos, também tem uma alteraçãozinha. Então, assim, eu, particularmente, na minha mesa, calcularia o preço da engenhoca baseado no que está escrito e não fazer... Tipo, o tempo de construção da engenhoca baseado no que está escrito, do custo e não baseado no preço. Mas, de novo, não é uma regra oficial. Bom, como a natureza esquelética diz que... Você não se beneficia, né? Você não pode ser curado... Por habilidades mágicas de cura... Não, peraí. Habilidades mágicas de cura causam dano a você e você... Olha, eu diria que se o engenhoqueiro faz um esquema de cura, ele não é mágico. O efeito não é mágico. Tanto que ele poderia curar dentro de um campo de magia, por exemplo. Então, pela frialeta da lei, sim, você pode curar o seu coleguinha Ostion com a sua engenhoquinha de cura. Mas o efeito não é regido ainda pelas limitações da magia? Porque a magia tem a limitação de não afetar o Ostion. É, mas não é a magia que tem a limitação, né? É o Ostion. Essa habilidade é do Ostion. Ela não é da magia. Essa habilidade é do Ostion. Que quando alguém... Habilidades mágicas de cura dão dano nele. Né? O golem é a mesma coisa. O golem é... É... Cadê a parte do... Não, não. O golem é habilidades de cura, ponto. Não fala nada de mágico. Não se beneficia de habilidades de cura, é isso. Não tem nada de magia no golem. Nada de magia. O golem é... Ah, a habilidade diz que cura. Não funciona no golem. Fim. Não tem... Não tem esse boi. Mais um motivo pra vocês odiarem Ostion. Tá vendo a desgraça que vocês arrumaram pra vocês mesmos? Ah, Soli vem. Poderes gerais de aprimoramentos para a magia da Fetongiocas. Se você tivesse prestado atenção na aula, você saberia que não. É... É de origem. Eu tenho quase certeza que é de origem. É de origem. É sim. É nômade, não é? É... Do nômade, isso mesmo. É. Vamos lá. Nômade. Mochileiro. Você não sofre a penalidade de armadura e a redução de deslocamento por transportar carga pesada. É, tá bem claro aqui. É. É só por transportar carga pesada. Ah, não coloquei no coito, mas tá aqui, ó. Pra vocês verem. Isso quer dizer que... Assim, vamos lá para a carga. Eu nunca lembro qual página que tá, então eu vou dar um super ctrl F aqui. Pá. 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 Aqui. Carga. Está na página... 154. Carga. Eba. O peso máximo que você pode carregar em sua super penalidade é 3 vezes o valor de força em quilogramas. Acima disso, sofre uma penalidade de armadura de menos 2. E seu deslocamento é reduzido em 3 metros. O que que o poder nômade faz? Ele cancela tanto a penalidade de armadura quanto a penalidade de deslocamento por estar acima do limite de carga. Não tem absolutamente nada a ver com a armadura que você está usando. Exatamente. Condição ruim. Visael. Condição ruim. Afeta a ativação de genocas como afetam magias? Como estar caído, estar montado e tal? Essencialmente, não. Teco SP. Uma vez escolhida a magia que a engenhoca vai emular, é eterno ou eu posso alterar? É eterno. Você não muda a tua engenhoca. Você tem que fabricar a outra. Exatamente. O Autopio, a gente já respondeu a tua pergunta. Você fez duas vezes aqui. Ô, mas gente. Vamos lá. Dissipar magia. Rogers, uou, nao. Dissipar magia. Como funciona? Não funciona. Funciona não funcionando. Vamos lembrar, gente, a engenhoca não faz um efeito mágico. Ela não faz magia. Então, você não pode usar, dissipar magia contra uma coisa que não é mágica. Então, não funciona. Você só dissipa magia com... Ah, isso é uma pergunta que eu não sei se fizeram aqui, mas é uma pergunta recorrente. Eu ia falar agora, lembrei. Pergunta recorrente sobre engenhoca. Você pode quebrar uma engenhoca? Alguém pode pegar e quebrar? Tecnicamente, não. Ela não é um equipamento. Não é especificado quais são os atributos de engenhoca, né? Ponto de vida. Dureza, esse tipo... Eu nem entendo. Não, é por isso que você não pode emprestar uma engenhoca. Você não pode... A engenhoca não tem peso, né? É... Como o tipo de engenhoca iria ser estupidamente variável? É porque você fala assim... Ah, uma engenhoca que simula montaria arcana. Ela tem que ser um objeto grande? Como é que eu carrego ela? Tipo, Tormenta não é um jogo simulacionista. Não é um jogo que quer encurtir valores verossímeis para aproximar a fantasia da realidade. Ele é o oposto. Ele é um jogo de fantasia. Quanto mais simplificadas as regras forem, melhor. A gente não vai pedir para você calcular o coeficiente de atrito da roda da tua carroça. Está tudo bem. Acho que até um... O professor do chat está comentando sobre... Ah, nossa. Como a engenhoca se encaixa com o metodo nesse sentido. Mas você pode pensar de forma parecida com como a gente falou dos aliados que são parte da classe, sabe? Tipo, o companheiro animal do Druid e tal. Tem situações onde o companheiro animal vai se afastar, mas isso é uma coisa muito rara, uma coisa muito específica. E é o mestre falando assim, olha só, estou te ferrando. Sabe? Então, às vezes, você pode chegar para o inventor e falar, olha só, estou te ferrando também. É, do tipo, sei lá. Ah, os personagens caíram... Aconteceu um negócio que o equipamento de todo mundo foi danificado. Ou foi todo mundo roubado. Está todo mundo pelado numa cela. Você pode dizer para o inventor que as engenhoca dele não estão ali. Que ele só vai poder usar elas de novo quando ele recuperar o equipamento dele. Entendeu? Mas são momentos muito específicos em que o drama da cena pede que uma engenhoca seja destruída, roubada, alguma coisa do tipo. O Autopio perguntou, aliados podem auxiliar no teste de ofício para ativar a engenhoca? Não entendi a pergunta, mas tipo assim, se o seu aliado te der bônus de ofício, ele dá bônus de ofício. Um aliado ajudante vai te dar bônus na pesquisa que você escolher. Eu acho que ele quis dizer aliados, tipo, membros do grupo fazendo o teste de ajudar. Ah, não. Para ativar, não. Não, porque ela não é um teste de perícia. Ela é um teste para ativar um poder. É uma coisa que você fala, ah, membros do grupo podem ajudar o nobre num teste de diplomacia para palavras afiadas. Não, né? É mais uma coisa do timing, né? É. De como você... Porque pode ler uma coisa, ah, ela está falando que não é um teste de perícia que faz. Não, gente, é um teste de perícia. Tipo, é um teste de perícia porque é uma perícia que você está testando. Sim, sim. O que eu estou dizendo é que ele não é uma ação teste de perícia. Ele é um teste de perícia que faz parte de uma outra ação. E você não pode ajudar, não pode usar a regra de ajuda em habilidades. Porque nem tem como, né? Tipo, a ação ajuda, você pode falar, tipo, ah, fulano vai fazer outra coisa. Ah, beleza, eu vou te ajudar. Então, faz sentido. Geralmente é uma coisa mais elaborada. Você não está usando turno a turno, né? Então é uma coisa que encaixa dentro da narrativa, sabe? Agora o cara, vou aqui, em iniciativa 20, vou ativar minha engenhoca. E você, na sua iniciativa 17, fala, vou ajudar. Não tem como. Não tem como, é. Só não tem. Só não funciona. Magias afetam engenhocas? Não entendi essa pergunta. Sendo bem honesto. Se quiser dizer que magias afetam efeitos de engenhoca, não saberia essa interação. Talvez, por exemplo, um dissipar magia. Uma magia de dissipar magia não dissipa um efeito de uma engenhoca. Tem algumas que eu vou pular aqui, porque eu me recuso. Mentira. Como a gente já deixou claro, não dá para emprestar engenhocas. Não dá para usar engenhocas com armadilhas. Não dá para colocar engenhoca longe de você. A engenhoca é um efeito que parte sempre de você, como se você estivesse lançando uma magia. Tanto que a engenhoca com efeito sustentado pode ser alvo da manobra quebrar? Não pode. Mas, de novo, assim como a limitação da magia, se você toma uma paulada e está sustentando um efeito, você tem que fazer um teste. Desculpa, se você está ativando uma engenhoca, né? Tipo, sabe que ele é, ah, condições ruins, sofrer dano da magia? Tipo, você dá uma paulada no inventor enquanto ele está ali ativando a engenhoca dele, né? Mas aí, as outras condições ruins, tipo, de estar caído, isso não conta? Tecnicamente, não. Mas, se o mestre quiser, ele pode. Tipo, ah, eu quero ativar a minha engenhoca numa... numa... numa carroça que está abalançando. Eu acho super plausível o mestre falar, olha, você vai fazer com dificuldade aumentada o teste, porque, sim. Faz sentido, né? É, mas não existe um teste de misticismo, não é exatamente a mesma regra. Tem outro aqui, esse aqui, eu gostei. Uma criatura sob efeito de agarrar, pode ativar uma engenhoca? Hum, muito bem. Uma pessoa sob efeito de agarrar, pode lançar uma magia? Pode, né? Pode. Aí você tem aquele negócio da condição ruim. Ativar uma engenhoca... Lembrando que ativar uma engenhoca é uma ação padrão, tá? Então, se a gente olhar ali no agarrado... Aqui, ó. Condições. Agarrado. O personagem fica desprevenido e imóvel. Sofre menos dois em testes de ataque e só pode atacar com armas leves. O personagem fazendo um ataque à distância enquanto o ave envolvido no agarrar tem 50% de chance de acertar o alvo errado. Não tem nada aí que diz que você não pode fazer qualquer outro tipo de ação padrão. Assim como não tem ali na parte de magias... Cadê a... Condições ruins? Seguramento, encantamento, ativar, lutar, duração, parcial, anulando... Não lembro onde é que tá o negócio de dificuldade pra condições ruins. Tá em misticismo? Ou tá na... Ah, não. Tá aqui, ó. Concentração. Achou. Lançar uma magia também exige calma e concentração. Por isso, um congelador de situação difícil precisa fazer um teste de vontade. Como a habilidade de engenhocas diz que você tá sujeito a todas as limitações, né? Não, é o contrário. Essa é a parte que a gente fala muito da dúvida de limitações. Por exemplo, os efeitos gerados pela engenhoca estão sujeitos a todas as limitações da magia que ele emula. Mas a execução... As engenhocas não estão sujeitas às limitações de magia. Então não tem que fazer teste de concentração pra nada. Você sempre pode fazer, ativar uma engenhoca. Não importa. A não ser que você comece e queira falar Não, eu quero te ferrar. Mas aí você comece falando que quer ferrar o cara. Porque, pela regra, pela regra, não precisa. Esse é interessante, ó. Lucas TDA. S TDA, no caso, né? Eu posso... Eu posso ter mais de uma engenhoca criada pra simular o mesmo efeito da magia? Isso aí é muita coisa. Se sim, elas compartilham a penalidade crescente por ativação? Sim, pode. Não tem nada que te impeça de fazer isso. Acha um desperdício. Porque você tem slots, né? Você tem um número limitado de engenhocas disponíveis. E ele geralmente é bem limitado. Mas elas vão ser engenhocas diferentes que compartilham testes diferentes. Então se uma delas engiçar, você pode sim usar a outra. Não tem problema nenhum. Isso é o combeiro safado que quer garantir que vai botar velocidade no Google. O grupo inteiro, o dia inteiro. É isso, é isso. É isso que é. É isso. Aí tem um pessoal discutindo aqui e tal. Barará, barará, barará. O Magores19 falou, não existe pergunta burra. Perguntam. Aí perguntam. Se tivesse pedido a atenção, saberia. Uma coisa é você ter dúvida de ter lido o livro. Outra coisa é a gente ter literalmente acabado de falar aqui. A resposta e você não ter escutado. Mas perguntem, gente. Qualquer coisa a gente pergunta. É melhor a pergunta para a gente poder tirar a dúvida. Até porque, às vezes, sim. Só pergunta. Não fique com a dúvida. Mas o que eu ia falar, já falamos que sim, já falamos que não. É isso. Não vamos elaborar. Arcadius848. A magia silêncio impossibilita ativar engenhocas? Não. De novo, as engenhocas não sofrem essas limitações de ativação que as magias têm. Incluindo o ladino com mão na boca, você vai poder usar a engenhoca. Exato. Você pode super usar a sua engenhoca de bola de fogo na cara do ladino que estava tampando sua boca. Tem uma outra pergunta que estava rolando bastante. É possível aplicar encantamentos a uma engenhoca ou são apenas para equipamentos? Então, como a gente tinha falado antes, não rola. A engenhoca não é um item. Ela não é um equipamento. Então, ela não está sujeita a isso. Você não pode fazer uma engenhoca muito superior. Você não pode fazer uma espada que é uma engenhoca. Não é assim que engenhocas funcionam. Você pode até dizer que sua engenhoca parece uma espada, mas ela não é uma espada de verdade. Exato. Assim como não existe regra para atacar engenhocas. A engenhoca não tem pão de vida. A engenhoca não tem dureza. A engenhoca é como se fosse parte da... É o que o Tiago falou. Imagina as engenhocas como os aliados, sabe? Num momento muito específico, onde o mestre queira muito que uma engenhoca seja destruída ou roubada, ou qualquer coisa do tipo, ele pode fazer o que ele achar bem entende. Mas ela é desenhada desse tipo para não ser uma mega de uma desvantagem. E aquele negócio... Ah, eu tenho um aliado que é um cachorro. Ah, pô, não posso? Não pode bater no meu cachorro? Cara, pode. Mas essa não é a intenção do jogo, sabe? Juliano Schmidt, eu posso descartar uma engenhoca para poder fazer as outras e não passar do meu limite de engenhocas possíveis? Então, como eu comentei no começo aqui, não existe regra para isso. Na minha mesa, uma vez, tinha um inventor e ele perguntou isso para mim. Ele falou, cara, eu quero... Eu estou no meu limite, estou com quatro engenhocas, meu limite é quatro e eu quero fazer mais uma. O que eu faço com as outras? Eu desmonto elas, eu destruo elas, eu reaproveito peças? Tipo, se eu quiser desmontar... Ele até falou isso, eu posso desmontar uma e reaproveitar as peças para montar a outra e tirar do preço e tal. Olha, se você quiser, você deixa elas guardadas, ela está desativada, né? E a cada descanso você pode trocar uma engenhoca. Mas isso é uma regra que eu inventei para ele poder trocar as engenhocas dele. Pô, estou perguntando aqui, tem dúvida para iniciar em alquimia, não? A gente já teve. Tem um caso da regra inteiro sobre poções e alquimia. Sobre poções e alquimia, dá uma olhada lá. O que? Eu não entendo isso aqui. Tem aqui uma... Não é uma pergunta, é uma sugestão do LPG. É... Eu não vou ativar nenhuma engenhoca. Tem uma outra aqui, acabou de vir. Se há dois engenhoqueiros no grupo, um pode usar a engenhoca do outro? Não! É, a gente falou também, já é isso. Não. Não pode. A engenhoca é tipo seu CPF. É pessoal e intransferível. Não empresta o CPF, pessoas. É possível desarmar uma engenhoca? Não! Não pode desarmar uma engenhoca. Não é uma arma. Você não sabe nem como ela funciona, como é que você vai desarmar? Né? Tirou da mão do cara, mas aí cai no chão e pisa num botão. É. Eu achei uma interessante aqui. É... Cadê a da luz aqui? A engenhoca... Aqui. Mr. Eiterer. Uma magia de luz anularia a escuridão criada por uma engenhoca? Sim, porque ela está... O efeito que a engenhoca gera ainda está sujeito a todas as limitações da magia. Então, se na magia está escrito efeitos de luz ou magias de luz tiram esse efeito, então ele ainda funciona. Uma engenhoca de dissipar magia pode dissipar outra engenhoca? Está escrito dissipar engenhoca ou está escrito dissipar magia? É. Não vai funcionar, gente. Pode usar um kit de ofício engenhoqueiro para ativar uma engenhoca? Não existe kit de ofício engenhoqueiro, né? Vamos começar aí por esse... Por essa parte aí, né? Aí, se a gente for ali em equipamento... Itens de serviço... Aí tem ali... Os kits, certo? Aí você vai ali o kit de ofício. Aí você pega o kit de ofício engenhoqueiro, né? Você não precisa de um kit de ofício engenhoqueiro para ativar uma engenhoca. Essa é a pergunta, né? Porque o que está escrito no kit de ofício é... Para você fazer o ofício, você sofre... Se você não tiver o kit, você sofre penalidades. Você não precisa de um kit de engenhoqueiro para fazer o teste de ativação da engenhoca. Você não sofre menos cinco de penalidade. Está meio torto aqui. Para cada perícia de ofício... É porque assim, gente, ofício engenhoqueiro, tá? Ele não é uma habilidade normal. Ele é uma habilidade específica de uma classe. Então, de novo, como o Guilherme já disse algumas vezes. A gente não ia complicar todos os textos do livro só para tratar de casos de exceção, sabe? Não faria nenhum sentido fazer isso. Então, assim, se não está escrito na habilidade de engenhoca, você precisa de um kit de ofício para fazer isso, não precisa. Agora, se você quiser conversar com o seu mestre e falar, pô, mestre, queria investir aqui num kit de ofício aprimorado, pá, biriri, biriri, para eu ter um bonuzinho no meu teste de ofício para ativar a engenhoca. Sim, eu não veria problema em dar um bônus para um cara que investiu no fato de ter bônus. É, não. O pessoal está meio assim, achando, ah, não, porque eu não tenho kit. Gente, a questão é que não é para ser uma restrição a mais para o engenhoqueiro. O engenhoqueiro já tem restrição demais, sabe? Você for colocar, você pode considerar, se a pessoa pensar, ah, não, ele segue as regras de todo mundo, você pode considerar que é a mão livre que ele precisa para usar o kit de engenhoqueiro, sei lá. Mas não tem essa restrição, você não precisa comprar nada para o engenhoqueiro, além da própria engenhoca, você não precisa ter comprado um kit de ofício engenhoqueiro para usar. E, de novo, ela não te dá vantagem, ele só te deixa fazer sem penalidade. A gente não quer que o engenhoqueiro tenha penalidade quando não tem um item, sabe? Não precisa dessa dificuldade a mais para ele. Já é difícil o bastante usar a engenhoqueira. Última pergunta? Caprichem aí, hein? Já são uma da tarde. Última pergunta. Estou aguardando, porque eu não vou responder a pergunta de Golem. Vamos lá. Ah, tem uma da luz. E fala assim, não pode. Golem não pode beber nada, cara. Mas esse de mano é bebível. Tem uma aqui do... Sobre a interação de luz e escuridão que a gente meio que já respondeu. É a mesma pessoa, ele não entendeu. É assim, eu vou bater na mãozinha de vocês, que vocês façam uma pergunta para ouvir a resposta, não para ouvir o que vocês querem ouvir, tá? Bom, que não adianta você falar, isso aqui pode. A gente fala, pode por causa disso. Ah, mas eu acho que não. Então assim, faz logo a pergunta do jeito que você... Olha, eu acho que tal coisa funciona assim. O que vocês acham, sabe? Vamos ali para a magia e escuridão? Só para eu ver um negócio aqui. Estava olhando ela faz uns 5 minutos antes de entrar no caso da regra. Escuridão. O que diz a magia escuridão? Vamos lá. Deixa eu tentar deixar um pouco maior aqui para a galera poder ver direitinho. Escuridão. O alvo emana sombras em uma área de 6 mestres de raio. Criaturas dentro da área sabem camuflagem por escuridão. As sombras não podem ser iluminadas por nenhuma fonte de luz natural. O objeto pode ser guardado em um bolso, por exemplo, para interromper a escuridão, que voltará a funcionar caso o objeto seja revelado. Se lançar a magia em um objeto de uma criatura involuntária, ela tem direito a um teste. Escuridão anula luz. Essa é a parte certinha. Quando você emula a magia, ela está sujeita a todos os efeitos da magia. O efeito de escuridão não é mágico. Ele não pode ser dissipado, certo? Por não dissipar magia, por exemplo. Porém, ele simula os efeitos da magia escuridão. Então, se você lança a magia escuridão, com uma engenhoca, você vai sim anular uma magia de luz. Porque ela está sujeita a todas as limitações da magia e todos os efeitos da magia. Assim como uma magia de luz lançada em cima de uma engenhoca de escuridão, também vai dissipar o efeito da tua engenhoca. Deixa eu colocar ali na luz. Então, vai demorar para eu achar aqui. Vamos lá. Vou para a lista aqui que é melhor. Luz. Ué, cliquei errado. É um piquitico. Cliquei em certo e infalível. Luz. Aqui, ó. Aí, aqui em luz, está escrito. Luz. Anula a escuridão. Mas esse de anula não é como o uso de contra-mática? Não. Tecnicamente, na hora que você lançou em cima, a que foi por último, fica. Ah, tá. Ah, tem uma área de escuridão. Lancei luz. Discipou, ficou minha luz. Tem uma luz. Lancei escuridão. Discipou a escuridão. A luz ficou escuridão, sabe? Uhum. Tem uma interação interna das magias, então, basicamente, funciona. Sim, é sobreposição de magia. O que não adianta é, tipo, ah, tem uma área de magia luz, tem uma área de magia escuridão, se encosta, não acontece nada. Depois que lançou, lançou. Mas se você lançar uma magia em cima da outra, a que veio depois, vai sobressair. Show de bola. Foi a última? Fechou? Fechou. Só uma última aqui do Arcádio. Do Arcádio falando, uma engenhoca dura uma cena ou o inventor pode cancelar antes igual a magia? Você sempre pode dissipar, assim como você faz com as suas magias, você sempre pode cancelar o efeito da tua engenhoca no seu turno, na hora que você quiser. É isso? Acho que é isso. E eu tenho alguém pra raidar? O Ramon tá online agora. Vamos ver. Primeiro eu vou liberar o chat. É, uma coisa que vocês têm que ter em mente, porque vocês vão esbarrar, quando vocês usam engenhoca e magia ao mesmo tempo, vocês vão esbarrar em várias interações. Uma coisa que vocês têm que ter em mente é que as interações específicas que estão listadas no texto da magia, elas valem para engenhocas. Efeitos que afetam magias não valem para engenhocas. É por isso que se diz que simula o efeito. Beleza? Eu vou só fazer uma... Eu vou responder mais duas, porque eu tô muito legal hoje. Tá? É... É... Eu vou ter que dar o prêmio de comboio safado do dia para o Autopil, tá? Porque ele fez umas perguntas que se fosse na minha mesa ele levava um tapa na mão. É... Mas essa última... Não, você não pode combinar efeito numa engenhoca só. Cada engenhoca tem um efeito só. Beleza? Ah, e eu vou fazer uma que me perguntam um bilhão de vezes, mas nenhum assinante fez, mas eu vou... Ah, eu posso usar magia e velocidade para ativar engenhocas? Tecnicamente, pode. Mas não tem que ser de quarto círculo? Não, porque quarto círculo diz lançar outras magias, porque tem um limite de uma magia por... Um limite de uma magia com uma ação livre por... Por rodada. Ah, porque não é bem uma limita... É tipo, é o tipo de ação que... Você não tá fazendo a ação conjurar magia, né? Não, você tá fazendo uma ação padrão de ativar engenhocas. Então você pode sim ativar duas engenhocas com magia de velocidade. É... Só que é aquele negócio, você faz teste para toda vez que você ativou ela, ela segue normal, assim. Ah, vou ativar a mesma engenhoca duas vezes? É duas vezes, é mais dez no próximo teste. Vai que vai. Sabe? É, mas a magia velocidade tem um... Um textinho falando... É, esse texto eu não sei se ele entrou no livro ou se ele foi para a errata. Tinha sim na magia velocidade, você não pode lançar magias e ou ativar engenhocas. Vamos pegar essa última... Essa última... Mas eu vou lá, porque faz tempo que eu não uso velocidade. Então eu não me lembro. Porque ao contrário de vocês eu não sou combeiro. Até parece. Vamos lá. Velocidade. Essa é a última do dia, hein? Cadê a velocidade? Tá para baixo, para cima e velocidade. Velocidade. Tá literalmente escrito. Essa ação não pode ser usada para a nossa magia se ativar engenhocas. Gente, eu vou ser obrigado a fechar o caso da regra com a seguinte frase. Leiam o livro. Daí é uma coisa para lembrar. Todo mundo tem que ler o livro, inclusive a gente. Porque a gente vai acontecer essa situação. Tá vendo? O livro está aí para ser lido. Quando eu falo ler o livro em voz alta, ressoa no meu crânio também. Que é para eu sempre lembrar de ler o livro. Mas é isso. Então espero que vocês tenham curtido essa vida de inventor. Eu vou mandar uma raidzinha bem gostosa. Lá para o canal do Ramon. Que ele está... Escrevendo as coisinhas dele de RPG. Lembre-se que tem Casa da Regra toda quinta-feira, meio-dia. Amanhã tem Legado do Ódio, rolagem aberta. Para vocês xingarem o Thiago. Exatamente. Exclusivamente para isso. Exclusivamente para isso. Assinem o canal para vocês terem várias coisas maneiras. Inclusive o pessoal está colocando aí de conteúdo. Exclamação, conteúdo. A gente vai começar a alimentar bastante essa pasta esse mês. Vai ter bastante coisa legal entrando. Inclusive eu vou colocar uma coisa lá que o Combeiro vai gostar. Olha lá. Que rolou no último legado. Então é aquela coisa... O Combeiro adora aquilo que eu corro um risco e ganho um bônus. Vai ter lá. Para você, para o seu Combeiro. Enche o saco do seu mês para você para probar depois dela. É sensacional. Bom, Thiago. Seu tchauzinho. Seu boa tarde. Para a gente fechar aqui. Povo, valeu. A gente se vê amanhã no... No Rolagem Aberta. É... Ah, tem livro meu na Jambô. Além do livro de Tormenta. Tem livro meu na Jambô. Os livros do pensamento coletivo estão lá. Procurem Cario Densets. O seu repito de porrada mais legal do Brasil. Está lá na loja da Jambô para vocês. Lerem digital e físico. E cobrem o Thiago para mestrar Cario Densets para a gente. Muito bem. E vocês me seguem em todas as redes sociais como arroba controlout dela. Não me mandem perguntas. Esperem o caso da regra. Um grande abraço para todo mundo que acompanhou a gente aqui. Vamos lá para o Caramon dar um oizinho para ele. Torcer para ele pela morte dele em Fim dos Tempos. Em Fim dos Tempos, em Legado do Ódio. Ser extremamente adiada. Porque se depender do Thiago, a gente já sabe. Falou, meus queridos. Até a próxima quinta-feira. Tchau. Valeu. Foi bacana de fazer metade com... Tchau. 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 Obrigado.